É sensacional, brincar com o paninho é divertido e legal Eu tô na zona colorida, escolha uma cor e vem brincar comigo Vamos dançar assim, deixa que eu te digo Vai para frente e vai, e para trás também E para um lado vai, pro outro lado vem Vem mostrando a sua cor pra mim E grita o nome dela assim Vai para frente e vai, e para trás também E para um lado vai, pro outro lado vem Vem mostrando a sua cor pra mim E grita o nome dela assim Amarelo! Vai para frente e vai, e para trás também E para um lado vai, pro outro lado vem Vem mostrando a sua cor pra mim E grita o nome dela assim É sensacional, brincar com o paninho é divertido e legal Eu tô na zona colorida Escolha uma cor e vem brincar comigo Vamos dançar assim, deixa que eu te digo Vai para frente e vai, e para trás também E para um lado vai, e para um lado vem Vem mostrando a sua cor pra mim E grita o nome dela assim Vai para frente e vai, e para um lado vai, e para um lado vem E para um lado vai, pro outro lado vem Vem mostrando a sua cor pra mim E grita o nome dela assim Vem, vem, vem